Bom, gente, boa noite. Que bom que a gente conseguiu sair de casa nesse frio, né? Ver se a gente aquece os nossos corações. E pra tentar aquecer esse coração, a gente vai inicialmente fazer uma prece. E em nome de Deus, em nome de Jesus, na certeza de que não estamos sozinhos, de que somos acompanhados, inspirados, intuídos. E na esperança de que cada um possa entender a inspiração, a intuição, aplicando esse auxílio no dia a dia, na luta, nas tribulações, na vida. Que Deus nos abençoe, esteja presente em nossas vidas. E que cada um possa abrir as portas do coração, pra que essa luz possa iluminar o caminho. Que assim seja. Bom, o tema que foi pedido pra gente conversar foi tribulações. Esse tema tá nesse livro, Rumo Certo, do Chico e o Espírito Emmanuel. O tema, a gente já ouviu bastante, né? Tribulações, as dificuldades, os problemas, as questões da vida, do dia a dia, a luta de cada um, as dores de cada um. A gente tem uma certa facilidade pra entender o tema, mas ao mesmo tempo tem algumas sutilezas nesse tema que a gente escorrega. Por exemplo, nós espíritas, algumas pessoas dizem na rua que os espíritas gostam de sofrer. Espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. A questão é compreender as dificuldades. Quando compreende as dificuldades, elas assumem um novo sentido. O enfrentamento a essas dificuldades é feito de outra maneira. Quando a gente compreende as dificuldades, as dores, os problemas, como consequências naturais da vida, como uma espécie de provocação pra sairmos da inércia, pra gente resolver os problemas, a fome do homem que fez a revolução na agricultura, a necessidade que faz o movimento. E se a gente não tivesse essas provocações, muitas vezes, das dores, das tribulações, a gente se acomodaria. E é esse comodismo que é perigoso. É esse comodismo que muitas vezes a gente confunde. A gente usa a fé, a gente usa a religiosidade pra pedir uma paz que é diferente da paz do Cristo. Muitas vezes a gente usa a fé, a gente usa a prece, a gente usa a nossa religiosidade pra pedir o fim de determinadas coisas que são úteis pra gente. Não é questão de pedir o fim. É questão de ter a força, de ter a compreensão, pra superar a dificuldade. E a gente foi criado, nós fomos criados, historicamente o homem foi criado pra pedir o fim da luta, pra pedir o fim das dores, pra pedir o fim dos problemas. Não vem o fim das dores, não vem o fim dos problemas, não vem o fim das dificuldades, porque é da natureza humana. E esses problemas, essas dificuldades, essas dores, que são consequências, elas não são causa. Se elas fossem causa, elas seriam de origem divina. Ah, então, Deus deu essa dor pra alguém. Deus deu essa dor pra essa criança. Deus deu esse problema. Tudo bem, tem uma questão divina em tudo o que acontece. É a onipresença. Mas não tem um capricho divino de dar uma coisa pra um e não dar pra outro. Eu não vou escrever no meu carro, foi Deus que me deu. porque não é bem assim. A dor, tudo bem. É onipresente, é onisciente, é tudo. Tudo tem essa origem, essa presença, esse componente divino. Mas não tem um capricho pessoal. É uma consequência natural do espírito, da conduta do espírito. Então, as dores, as tribulações, são mais consequências. E a causa não está na origem divina. A origem da causa é humana. Então, as nossas dores têm origem em nós mesmos, em nossas dificuldades. O mundo é equilíbrio, é harmonia, é paz. O que foi criado e o que tem o movimento divino tem tudo isso. Mas nós fomos criados pra atingirmos esse equilíbrio, pra atingirmos essa harmonia. Jesus já tinha isso. Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele já estava em sintonia, em harmonia com o Pai, com o conhecimento divino, com a lei divina. Nós não. Nós vamos atingir isso. Mas pra atingir isso, a gente tem dois elementos fundamentais. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a lei de causa e de consequência. E é assim que a gente vai navegando de encarnação em encarnação, dando causas e sofrendo as consequências. E é por causa das consequências, das causas que a gente dá, que a gente vai aprendendo a não dar mais aquelas causas. Então, na verdade, quando o Paulo de Tarso diz em tudo dai graças, é mais fácil entender eu dar graça a uma consequência difícil, mas que eu entendo que eu dei aquela causa, e eu sofro essa consequência difícil da causa que eu dei, e eu aprendo e não dou mais aquela consequência difícil. Isso é evolução, isso é progresso, isso é trabalho. E aí eu consigo, desse ponto de vista, eu consigo dar graça. Aí eu entendo quando o Paulo de Tarso fala em tudo dai graças, porque não tem nada de origem divina que veio pra prejudicar o homem, que veio pra fazer o homem sofrer. Esse sofrimento não é um capricho divino. E tem gente que fala nossa, eu sofro tanto, fulano sofre tanto, o que que ele fez, o que que não fez. E tava na hora da gente afastar um pouco desses conceitos mais infantis, mais ingênuos, e pra não dizer infantil ou ingênuo, mais históricos, porque na nossa história nós fomos criados assim, e aí a gente ficava medindo a fé das pessoas pelo livramento, como se tivesse um livramento. Então eu vou fazer uma prece e vou me livrar da consequência de um ato que eu dei. Não tem privilégio. Não tem revogação da lei porque eu pedi. Não vai revogar a lei. Eu tenho uma consequência. E Jesus falou sobre isso. O escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Por que é necessário? Primeiro porque pessoas imperfeitas cometem imperfeições. E essas imperfeições são esses escândalos. Que esses escândalos e essas imperfeições são atos contrários à lei divina. E o que é o mal? É o que é contrário à lei divina. Então se nós cometemos atos contrários à lei divina, e é normal que a gente cometa atos contrários à lei divina, porque a gente não está em comunhão com o pai. Nós ainda não estamos em comunhão com o pai. Nós erramos mesmo. Erramos sim. E ainda bem que erramos e sofremos as consequências dos nossos erros. e com isso a gente vai se aperfeiçoando. E a gente vai não errando mais. Por isso que o Chico falou que não dava para a gente mudar o passado, mas dá para mudar o futuro. O passado já foi vivido, já foi o que eu tinha de fazer, eu fiz. As consequências eu estou arcando agora com elas. Agora, se eu não agir, se eu não tiver vontade e eu não agir agora, eu não vou mudar o futuro. Então, para mudar o futuro, a ação é agora, no presente. E como é que eu vou agir no presente? Procurando entrar em harmonia com essa lei divina. Mas essa tal dessa lei divina que todo mundo fala e a doutrina fala está na consciência. Aí a gente fala, bom, está beleza. Então, todo mundo tem a lei divina na consciência, está tudo ok. É um livrinho que está na consciência de todo mundo. Se fosse tão simples assim, seria mais fácil ainda. Mas esse livro não está aberto na consciência de cada um. é um livro meio fechado, meio ofuscado. E quem ofusca esse livro da consciência divina, da lei divina que está dentro da consciência de cada um, são os nossos desejos, as nossas imperfeições, porque aí a gente não consegue enxergar essa lei divina. E como é que ela se manifesta em cada um de nós? Porque a consciência de cada um mostra onde cada um se encontra em relação à lei divina. o que cada um faz, o que cada um fala, o que cada um sente, o que cada um pensa, mostra o ponto em que ele se encontra daquele chamado de Jesus vinde a mim. E esse vinde a mim não era para ir para uma procissão, era para trazer o Jesus para dentro de si como fez Paulo de Tarso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E nós não conseguimos falar não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, porque quem vive em mim são os meus desejos. Quem vive em mim são as minhas imperfeições. E elas me vencem, e elas me derrotam. Quem ela derrota? O dever. E o dever é fruto de quem? Em mim. É fruto da minha consciência. E é lá que está a lei divina. Então, o dever, para mim, é a manifestação da lei divina. Olha só, então a lei divina, ela se manifesta para mim a todo momento, no grau em que eu me encontro, no grau em que cada um se encontra. Tem coisa que é dever para mim, que não é dever para mim, mas já era dever para um Chico Xavier, porque ele tinha uma consciência muito maior do que a minha, portanto, ele despertava nele mais deveres do que a mim. Quem não tem consciência de nada, acha que não tem dever de nada. Acha que só tem direito. E aí a gente vê o distanciamento também das pessoas em relação à lei divina pelo excesso de direito que todo mundo tem e ninguém tem dever. Mas aí Jesus vem e fala o contrário. Fazer o próximo o que ele queria que fizesse comigo. Mas por que foi dito isso? Ué, porque ele sabia que eu sou orgulhoso e ele sabia que eu sou egoísta. Como orgulhoso, eu acho que eu sou o melhor e como egoísta, eu acho que é tudo para mim. Então, se eu sou o melhor e eu quero tudo para mim, o que Jesus fez? Pegou a minha vontade e deu uma virada nela. Tirou ela de mim, eu era o centro da minha vontade. Tudo para mim, porque eu sou o melhor, mais forte, mais bonito, mais isso, mais aquilo. Aí ele pega, vira para o outro. tudo o que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Então, ele pega a minha vontade e tira a vontade de dentro de mim e põe a minha vontade lá fora. Olha que guinada que ele deu na minha vida. E a gente não tem como administrar tudo isso, porque a gente tem no meio de todas essas coisas, a gente tem os desejos que são essas tentações que nos acompanham. seja da gula, seja de falar mal, seja da irritação, seja do vício, toda a imperfeição, tudo o que é contrário à lei divina. E olha que é fácil encontrar coisa contrária à lei divina nesse mundo de imperfeições, onde o escândalo é necessário, mas ai daquele por que o escândalo vem. Por que ai daquele? Porque vai ser castigado? Não, porque ele vai aprender com aquele escândalo. Ele vai se recompor com o escândalo. O escândalo dispara uma lei. Está na lei. Não tem alguém vigiando, não tem alguém que vai me julgar. É uma lei divina. O escândalo dispara essa lei. Disparei a lei. Eu cometi um escândalo, não precisa ninguém ver. Disparou a lei divina. Eu vou me reencontrar com esse escândalo que eu dei, porque está na lei. Quando é que eu vou me reencontrar com esse escândalo? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser na próxima encarnação, pode ser em algum momento eu vou me reencontrar com esse escândalo. E não tem privilégio. Eu vou me reencontrar com esse escândalo. A não ser quando Jesus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Mas por quê? Porque a palavra amor vai cobrir uma multidão de escândalo que eu dei? Não. É porque o amor me transforma. Porque o amor me modifica. Aí abre as portas desse coração e eu vou sentir diferente, vou pensar diferente, vou viver diferente. Aí daí pra frente, os escândalos são menores, porque eu vou cometer cada vez menos escândalos. Paulo de Tarso disse isso também de uma maneira muito bonita. Quando ele já estava convertido, ele falou, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Olha, ele já queria fazer o bem, mas não conseguia fazer o bem que queria. Por quê? porque ele era vencido, vencido pelas tentações e pelas imperfeições que estavam dentro dele. E todas essas imperfeições que faziam ele cometer aquilo que ele já não queria, traziam consequências. E essas consequências são essas tribulações, são essas dores. Aí, não é que o espírita gosta de sofrer, mas quando o espírita se depara com o reencontro com o escândalo, ele fala, bom, eu estou tendo uma oportunidade e essa oportunidade é misericórdia. Porque se não tivesse a oportunidade de eu me reencontrar com o escândalo, o inferno era eterno. Porque só não é eterno porque eu me reencontro com o escândalo que eu dei. E é justo, isso é justo. Porque fui eu que dei, eu que reencontro com ele. Então, não tem ninguém para aliviar a vida de ninguém. Isso é uma boa notícia e é uma má notícia. É uma boa notícia porque eu não vou pagar por nada de... Mas é uma má notícia porque eu preciso me responsabilizar por tudo que eu falo, por tudo que eu sinto, por tudo que eu penso. Porque o escândalo é tudo que é contrário à lei divina. E é contrário à lei divina não só o que eu faço, mas o que eu penso e o que eu sinto. Porque reflete naquilo que eu faço. Olha o tamanho da luta nossa. E como é que a gente pode achar que a gente veio aqui para passear, para tirar férias, para brincar? Então, vou fazer uma prece e vão tirar os problemas da minha vida. E se não tirar é porque o meu Deus está fraco. Meu santo está fraco. Vou mudar do santo de devoção. Eu vou querer um outro santo porque esse santo não está resolvendo os meus problemas. Mas qual santo que está aí para resolver os meus problemas? Qual Deus que está aí para resolver os meus problemas? Todos. Para resolver todos os problemas. mas como? Agindo diretamente ou agindo indiretamente? Agindo indiretamente porque diretamente quem age é quem deu o problema. É quem causou o problema. Então, é mais fácil eu compreender no momento de sofrimento, no momento de dor, no momento dessas situações, eu posso avaliar. Quando será que eu causei essa consequência? porque a consequência está aqui, se apresentou para mim, foi agora? Foi uma imprudência de agora? Foi uma ignorância de agora? Se eu não achar ela agora, ela foi de ontem, de anteontem. Ela só não veio do nada porque não tem injustiça. Tem injustiça, não tem injustiçado porque ninguém é injustiçado. Porque se eu encontro com alguém que vai cometer um escândalo em relação a mim, aquele encontro, mesmo que seja na imperfeição dele, está sendo útil para mim. A imperfeição dele está sendo útil para mim. Porque na imperfeição dele eu me reencontro com meus escândalos. Então, eu tenho que agradecer. Até os adversários são professores. Estão aí para ajudar a gente a entender e a recompor com esses escândalos. O tema é esse e eu peguei alguns pontos de alguns livros da doutrina, pequenos pontos, duas, três, quatro linhas, só para a gente comentar e para a gente conversar. não tem não tem não tem verdades, tem comentários e reflexões a respeito desses temas. O primeiro parágrafo desse texto que me pediram para comentar, tribulações, o Emmanuel diz, quando a gente estiver a ponto de maldizer uma aprovação dessa, uma tribulação dessa, um problema desse, quando a gente não estiver se aguentando, não estiver a ponto de maldizer uma aprovação dessa, que, aliás, veio por lições beneméritas, ele já deu quando a gente estiver a ponto de maldizer, a primeira coisa, ela não é do mal, ela é do bem, mesmo a dor, mesmo a dificuldade, o problema, ele não é do mal, ele é do bem, ele é útil, ele tem utilidade, por isso o aflito é bem-aventurado, porque quando o aflito compreende essa aflição como consequência de uma causa, ele fica em paz, ele é consolado, quando o aflito não compreende essa aflição como consequência de uma causa dele, não uma causa injusta, não porque está sendo perseguido por um Deus ou por isso ou por aquilo, ou pela sorte, ou pelo azar, ou pelo acaso, ou pelo nada disso, é uma mera consequência, aí ele fala, bom, então é bendito o problema, porque por causa dele eu vou me recompor com aqueles escândalos, aí eu vou limpando a pauta, e é assim que a gente vai progredindo, é assim que a gente vai evoluindo, porque a gente vai diminuindo esses escândalos, que eles são, na verdade, lições peneméricas, são benefícios, representam misericórdia, ah, então em tudo dá graças, fica mais fácil de entender, aí ele diz, quando a gente tiver para xingar, que não está aguentando mais essas provações, para a gente pensar na estagnação que seria o nosso caminho, no paradão que seria o nosso caminho, se não houvesse mudança, se não houvesse essas alterações, esses problemas, essas questões, tantas vezes que vem na forma de dor, quantas vezes essa dor vem para me transformar, já pensou se a gente se a gente que pede tudo para Deus resolve tudo para mim, quando a gente era criança a gente pedia tudo para a mãe, mãe resolve tudo, e depois a gente vai crescendo, não tem mais para quem pedir, e a gente tem que pedir, porque a gente foi educado a não resolver os nossos problemas, alguém tem que resolver para a gente, ou é a minha mãe, ou é o meu pai, ou é o meu chefe, ou é o governo, alguém tem que resolver o meu problema, que não eu, porque eu sou perfeito e eu não tenho problema, e esse problema foi que alguém causou para mim, pode ver quando alguém vai contar qualquer coisa, fulano fez isso comigo, quer dizer, ele está sempre acusando alguém que atrapalhou a vida dele, e ele não atrapalha a vida de ninguém, aí a gente vai, quando a gente vê isso, a gente imagina o que, essa mudança, que vem às vezes na forma de dor, e se a gente pedindo sempre para livrar, se a gente fosse atendido, o que que ia acontecer? Eu não ia ter dificuldade, eu não ia ter problema, eu ainda estava dentro da caverna, eu não tinha tido que sair para procurar um alimento, eu não tive que sair para procurar a caça, para inventar o fogo, para dominar a agricultura, eu não tinha saído para inventar uma vacina contra a Covid, se não tivesse todo mundo morrendo, eu não teria inventado uma vacina em tão pouco tempo, e por aí afora, então essas questões fazem o homem movimentar, elas quebram essa vontade natural do homem de parar, porque a nossa intenção, a nossa vontade, se deixar, a gente para, se deixar, é domingo, se deixar, eu deito, se deixar, eu sento, às vezes, se deixar, eu nem falo, porque é a inércia, parece que é a força da gravidade, essa força da gravidade que puxa a gente para o chão, parece que tem uma coisa maior que puxa a gente para a inércia, para, né, por isso, o grande motor do homem é a vontade, toda a doutrina espírita fala, porque é pela vontade que eu vou romper essa inércia, e essa inércia, Jesus fala que quem está sofrendo dessa inércia está morto, deixa os mortos enterrar os seus mortos, são esses mortos da inércia, que a vontade não é suficiente para cumprir o dever, olha que coisa que a gente vai ligando uma coisa a outra, a vontade não é suficiente para cumprir o dever, e aí não cumpre o dever, a vontade é fraca, não vence, aí a gente é vencido, aí a gente é escravo, tudo que me vence me escraviza, então eu sou escravo, por que Jesus veio para libertar? A palavra libertar é melhor do que salvar, porque a palavra salvar engana a gente, o bombeiro salva a gente, a defesa civil às vezes salva a gente, alguém às vezes salva a gente, e a gente quer essa salvação de alguém que chega, pega a gente que está afogando, tira, enxuga, dá uma sopinha e fala, agora você está bem, não vai ser assim, nós não temos esse compromisso, cada um tem um compromisso consigo mesmo e é um compromisso duro, é um compromisso difícil, é um compromisso de luta, Paulo de Tarso falou, travei o bom combate, então não foi uma brincadeira, foi um bom combate, qual combate? O combate comigo mesmo, com a inércia, com a vontade de não fazer, de deitar, de dormir, de descansar, de não fazer, e eu preciso travar esse combate vencendo aquilo que me vence, vencendo as imperfeições que me vencem, cumprindo o meu dever que é a manifestação da consciência em mim, e a consciência em mim é a manifestação da lei divina em mim, que eu vou ampliando o conhecimento dessa lei divina, vou ampliando a consciência e vou ampliando os deveres e vou modificando a minha vida, vou ficando em comunhão com o Pai. Não tem outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, ele não enganou ninguém, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como Jesus venceu o mundo? Se ele foi derrotado, se ele foi crucificado, se ele foi enganado, se ele foi traído, se ele foi abandonado, que vitória foi essa? É aí a vitória dele, que foi a vitória do Espírito. Ele fez silêncio na hora certa, ele enfrentou quem tinha que enfrentar na hora certa, da maneira certa, às vezes o silêncio é o enfrentamento. ele enfrentou o desejo de ficar magoado com o Pedro, que traiu, ele venceu a mágoa do Judas, em relação ao Judas, que traiu, o Pedro negou, ele foi vencendo todas essas coisas humanas, por isso ele falou, eu venci o mundo, ele venceu as coisas humanas, eu venci o ressentimento, eu venci a raiva, eu venci o ódio, eu venci tudo isso, eu venci o poder político, porque eu não me entreguei para Pilar, ele soube se comportar diante de Pilatos, ele não foi vencido pelo poder religioso, ele não foi vencido por Caifás, que ele se comportou de maneira correta diante de Caifás, olha só, diante do poder econômico, diante do poder político, diante do poder religioso, diante da traição dos homens, diante da negação dos homens, onde a gente viu Jesus se render às imperfeições? Em nenhum momento, foi só amor. Olha que vitória, quem tem condições de fazer uma vitória dessa? Essa é a mensagem da cruz, e a gente pega e põe uma cruz na parede, e acha que está tudo bem. Então as mensagens do Espírito, são muito mais fortes do que o que a gente imagina, o nosso compromisso de cristão, é muito maior do que o que a gente imagina, o compromisso do cristão, não é uma reza, não é somente isso, ninguém está diminuindo o valor de uma prece, por favor, é o momento em que a gente vai além da gente, porque o meu limite sou eu, e no momento que eu vou para uma prece, que eu consigo me concentrar numa prece, eu consigo ir além de mim, por quê? Porque eu recebo uma inspiração maior do que eu. Olha que força da prece. Então a prece é uma maneira de me fazer maior do que o que eu sou, porque me inspira, porque me intui, então ninguém está negando o valor da prece. O que a gente está negando é que a prece é para resolver essas questões. Resolve por outros caminhos. O Pedro dizia, Pedro, Paulo, o bem vai vencer o mal debaixo dos seus pés. Como? O bem e o mal é uma guerra interior de cada um, e vai vencer debaixo dos pés de cada um, é uma luta individual, não tem outro lugar. Então nós não temos outra saída. Não é questão de... Tudo vale. Um passe vale muito, uma prece vale muito, uma religiosidade vale muito. Tudo isso representa instrumentos. Instrumentos em que o indivíduo utiliza para esse crescimento espiritual. E eu não enxergo essas coisas como instrumentos, eu quero que essas coisas resolvam para mim. O instrumento é para ser utilizado pelas mãos que trabalham, que têm vontade. Mas eu não quero usar o instrumento, eu quero que a enxada trabalhe sozinha. A enxada não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar sob os meus braços, orientada pelo meu pensamento e pelo meu sentimento. Porque se o meu sentimento for ruim, eu dou uma enxadada em alguém. Olha, então tudo parte daqui. Aí quando a gente estiver muito agoniado com as dificuldades que a gente está tendo, e se eu não tivesse essas dificuldades, o que eu ia estar fazendo? Deitado aqui, numa rede, pensando em quê? Fazendo o quê? Dando vazão aos meus desejos mais imperfeitos? Era assim que eu queria viver. Aí eu rezo para ter essa vida. Eu peço para a divindade me dar alguma coisa para eu viver de maneira contrária à divindade. Que coisa louca é essa? De onde eu tirei isso? Olha que infantilidade. Como é que eu posso usar um instrumento de comunicação, de contato com a divindade, para pedir coisas para eu agir de maneira contrária à divindade? E eu falo isso a todo momento. Se Deus quiser, você vai me pagar. Se Deus quiser, Ele vai me vingar por você. Você ainda vai pagar. Deus é justo. Quem está dizendo que Deus é justo? A minha justiça? A justiça de Jesus era o perdão. E a minha é a vingança? E eu ainda ponho Deus nisso? Olha como a gente sai confundindo tudo. Bom, aí o Emmanuel do texto de hoje, ele disse, transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. Então, essas dificuldades, transposição, essas mudanças, esses atritos, essas provas, esses desafios, são condições, são instrumentos, são condições. Condição é sem aquela não acontece. Precisa dessa condição. condição é uma coisa necessária. Então, isso é condição de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. Por causa disso, Emmanuel sugere, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos impõe. Aceitemos em paz as tribulações que a existência nos impõe. Isso quer dizer o quê? Gostar de sofrer? Não. Aceitar em paz as tribulações. Procurar resolver? Sim. Usar a inteligência, a capacidade de trabalho, usar todo o possível para resolver o problema? Sim. Se entrar um espinho no meu pé, eu não vou sentar e falar, não, deixa que Deus quis assim e Deus vai tirar esse espinho. Como assim? Eu sei abaixar e tirar esse espinho e vou tirar o espinho. Agora, eu não vou, é maldizer o espinho. Que merda, que inferno, que não sei o quê, que não sei o quê, e por que que não... Sabe? É diferente. Aceitar é não maldizer, é enfrentar, é vencer, é lutar. Então, quando essas coisas aparecerem, não cabe a nenhum de nós ficar choramingando. Choramingar é covardia, que todos nós temos. Eu também tenho. E, às vezes, me pego, quando a gente se pega assim, a gente fala, opa, peraí. E a gente se pega a todo momento, porque temos as imperfeições. No livro Consolador, na questão 241, foi perguntado aos espíritos, onde é que está o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Onde é que se encontra o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Os espíritos responderam, no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Olha, a dor como instrumento de transformação. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de suas dívidas com a consequente aquisição de valores morais. Aquisição de valores morais. Aquisição de virtude. Não dá para adquirir virtude com a mentira. Essa foi uma das questões de Jesus com os fariseus. Falar uma coisa e fazer outra. Bonito por fora e podre por dentro. Aquele túmulo caiado por fora e podre por dentro. O que estava podre por dentro? O sentimento. O que estava bonito por fora? Minha palavra, meu gesto, meu isso, meu aquilo, aquilo que eu mostro. Então, eu mostro aquela coisa caiada, eu mostro aquela coisa bonitinha, mas por dentro está podre. Aquisição de virtude não é cairar por fora. Aquisição de virtude é mexer no podre. E como é que a gente mexe no podre? Sem a dor. Que o podre já é a morte. Já é a dor. Mexer nesse podre é difícil, porque a primeira coisa que precisa é de humildade. Reconhecer o cheiro dessa podridão. Porque Jesus disse que onde tiver esse mau cheiro vão aparecer os urubus, os abutres. Porque eles atraem. E esse cheiro é nosso. esse cheiro é do nosso pensamento. Esse cheiro é do nosso sentimento. Como é que eu vou me adquirir virtude? É uma luta. No livro Pão Nosso, no livro Pão Nosso, tem um texto no capítulo 121 que fala monturo. Monturo é um monte de lixo. É lixo. E o lixo é a imperfeição. O nosso lixo é a nossa imperfeição. E a gente está aqui para varrer esse lixo. Para limpar esse lixo. E a dor é o que transforma esse lixo. É o que faz a compostagem desse lixo em adubo. Aí vem aquela figura de Jesus, o semeador que saiu a semear, sabe, terra fértil. O coração nosso não é terra fértil por causa dessas questões todas, por causa desse lixo. mas o lixo pode se transformar em adubo. E se o lixo não se transformar em adubo, ele não serve nem para plantar e nem para adubo. Aí o que Jesus falou? Nem pressa para a terra, nem pressa para o monturo. Lançam no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então eu não sou bom e nem vou melhorar. Eu estou bom. Lançam no fora. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Olha só que coisa maluca. Está tudo aí dito há tanto tempo. E aí o Emmanuel vem e diz, olha, a cada passo nós necessitamos recorrer à fonte de lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. O lixo não tem aquele chorume? É aquilo, é a transformação do lixo em adubo. Aquilo é a fonte de lágrimas que ele está falando, do lixo das nossas imperfeições. Então a cada passo a gente encontra com as dores, com esse lixo das nossas imperfeições, doendo, sofrendo, trazendo problemas, trazendo consequências e etc. É a fonte de lágrimas que escorre do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de nossos corações. Esse lixo vai recorrer a esse chorume, a essa fonte de lágrimas, dos arrependimentos e etc., para transformar esse lixo em adubo. E adubo para esse coração imperfeito. Ele ainda dá um exemplo de quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo. Olha que figura que ele usou. Madalena, quanto adubo ela teve que, quanto lixo ela teve que transformar em adubo. Paulo, quanto lixo ele teve que transformar em adubo. Jesus não tinha lixo para transformar em adubo porque ele já chegou aqui Cristo. Ele coordenou a formação desse planeta. O único aqui que não precisou fazer esse processo. Todos os outros precisaram. Na época de Jesus, Maria e José já eram tidos como alguém que já tinha o coração com terra fértil. José passou no silêncio de Deus, Maria passou naquele amor materno que até hoje é símbolo do amor e das mães e etc, etc. Porque já tinha esse amor, já tinha essa terra fértil. Mas não nasceu com ela. Na formação do planeta Jesus já tinha. De quanto adubo precisaram Madalena e Paulo? Quanto adubo dessa natureza? Quanto choro de Paulo? Quanto choro de Madalena para fazer a conversão? Até Paulo falar não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Travei o bom combate com o que ele disse em relação a isso. Aí eu tenho outro texto do livro da revista da revista estou lendo as horas ali da revista Reformador que o Emmanuel fala se ainda há crentes cristãos crentes acreditando vida fácil aguardando vida fácil privilégio e favores na terra em nome do evangelho semelhante atitude deve correr por conta deles próprios o que ele está dizendo? Se ainda tem gente acreditando em Papai Noel o problema é deles eles é que estão acreditando se ainda tem gente acreditando que eu vou fazer uma prece qualquer e vou ter vida fácil privilégio favor e etc aqui na terra que eu não vou ter que eu não cometa imperfeição que eu não vou ter consequência das minhas imperfeições para arcar com elas com a responsabilidade das minhas imperfeições eu sou um iludido eu sou um iludido Jesus não prometeu prerrogativos aos seus continuadores ele não prometeu vida fácil pelo contrário no mundo tereis tribulações mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ele ainda avisou ele disse que os seguidores teriam aflições que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta sem esquecer o bom ânimo vou comentar só mais um aqui pelo horário Paulo de Tarso olha o que ele disse a gente estava falando de cruz agora a mensagem da cruz que era era loucura Paulo já diz isso a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem mas para nós que somos salvos é o poder de Deus o que ele diz essa vitória da cruz é loucura para quem não entende para quem acha que vitória é matar bater ganhar a vitória da cruz do Cristo é uma vitória invertida a vitória do silêncio da compreensão do amor da vitória sobre si e aí olha o que Paulo fala quanto a mim Paulo quanto a mim não aconteça gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por quem o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo para ele a glória é a cruz por quem ele crucificou a cruz de Jesus por quem ele crucificou o mundo para ele e está crucificado para o mundo por que? Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas olhar primeiro o reino de Deus o que é isso? o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo eu venci o mundo eu também venci o mundo eu quero essa glória da cruz que é a glória de vencer a si mesmo e para encerrar a última questão que eu coloquei é a questão do livro do Consolador também 253 a questão a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? a virtude é um presente de Deus é uma concessão de Deus Deus que dá para quem pediu ou é uma conquista ou é uma aquisição da criatura aquisição não é achei peguei e levei é adquirir os espíritos responderam a dor a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos todavia a virtude é sempre sublime e morredor a aquisição do espírito a virtude é sublime a aquisição do espírito nas estradas da vida incorporada eternamente aos seus valores conquistados pelo trabalho no esforço próprio então a virtude é uma conquista imortal por isso que Jesus falava vim para que tenham vida e vida em abundância vim para que tenham virtude porque essa virtude é a vida em abundância porque ela é imortal a outra é dos mortos e deixa os mortos enterrar os seus mortos que Deus nos abençoe e a gente vai fazer uma prece para encerrar e nesse momento com a lembrança da cruz da mensagem da cruz com as lições da dor que transforma do lixo que vira dúvo cada um reconhece suas imperfeições mergulhando dentro de si mesmo encontrando pequenos escuros em todos seus recantos íntimos e procurando iluminar esses recantos escuros iluminar com esse caminho com essa luz com essa verdade com essa vida que Jesus trouxe em abundância que Deus nos abençoe que os inspire nos intua e que cada um consiga ampliar sua consciência vencendo os desafios vencendo as dificuldades cumprindo seus deveres que assim seja e que Deus